As forças de segurança do estado de Goiás vão contar com um adicional de 20% na remuneração da hora extra. O anúncio foi feito hoje e passa a valer a partir da próxima quarta-feira. A medida beneficia diretamente cerca de 20 mil servidores públicos estaduais lotados nas fileiras das Polícias Militares Civil, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Técnico-Científica. A partir do dia 1º de junho, a hora extra passa de R$ 22,06 para R$ 26,47. No período noturno, a hora adicional vai variar de R$ 24,83 a R$ 29,80. E no final de semana, o valor hora pode chegar a R$ 41,38. E por falar em reajuste para as forças de segurança, tem concurso aberto para a Polícia Militar. Para soldado, combatente ou músico, as inscrições se encerram hoje às 11h59. A exigência de ensino superior completo em qualquer área e idade máxima de 30 anos. Já as inscrições para cadete com formação em direito e até 32 anos e oficiais da saúde com formação específica e até 35 anos se encerram no dia 6 de junho. Interessados devem acessar o endereço eletrônico da Banca Organizadora do Certame. institutoaocp.org.br Interessado. E aí